Bom dia, meus amores! Na verdade, boa tarde, porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na Flórida, né? Que horas é só, amor? Umas três, né? Umas três horas. Eu estou indo fazer minha sobrancelha, porque olha isso. Minha sobrancelha tá muito feia, tá muito feia. E... Eu preciso fazer. Aqui é assim, ó. E assim. E é bem legal. E aqui. E é muito baratinho, gente. Custa 12 dólares. Aí eu dei o chip de 15%. E aí ficou 13 e alguma coisa. Então vale a pena. Aí eu só preencho com sombra, sabe? Porque isso aqui é só pra tirar aquela crosta que fica assim. Aí o resto eu dou uma... Eu já mostrei pra vocês, aqui em Jacksonville. Mas ele, juro pra vocês, ele tem o melhor milkshake da vida. E é de morango. O milkshake de morango daqui é maravilhoso. Aqui, os milkshakes. Eles ficam fazendo ali. E aqui tem os sanduíches. Esse lugar é muito gostoso. E ele é bem bonitinho, ó. Olha o teto. Eu acho super interessante o jeito do teto. Hum, tá que bom. Agora nós viemos em outro lugar pro Léo comer um snack dele. Acho que aqui tá um pouquinho alto, então... Mas, gente, esse milkshake, ele é literalmente morango congelado com leite. E eu amo, sério. Não! Não! E a moça ali até está brigando com o filho dela. Bem alto. Olha essa pizza que o Léo pediu aqui. Ela é com... Frango, molho barbecue e abacaxi. Ele pediu pra colocar abacaxi em cima. Olha que coisa esquisita. E eu não vou comer não, gente. Só ele. Eu vou continuar no meu milkshake. De morango batido com leite. Eu vim aqui na Nostrum Rack e eu achei uma calça jeans maravilhosa. Ela tava de quase 200 dólares. Tava por 40. Ela é cintura alta assim, ó. Pantalona. Pantalona, aquela que é toda aberta de cima até baixo. Nossa, eu quero experimentar. Meu cabelo tá crazy, né? Mas... Então, se eu achar mais alguma coisa legal que eu mostro pra vocês. Mas olha o tamanho dessa loja que maravilhosa. Eu amo essa loja porque é tudo de marca muito grande. Tipo Burberry, Prada. E aí o que não vende na Nostrum normal eles mandam pra Nostrum Rack. Então, vale a pena. Bom, sempre que você vier aos Estados Unidos, em vez de vocês irem pra parte da frente da loja, sempre venham pra essa parte aqui, ó. Que tá escrito Clarence. Porque é a promoção da promoção. Então, tem umas coisas que custavam, sei lá, 200 dólares, que tem... Você acha até de 10 dólares. Então, eu sempre venho pra essa área, ó. É bem grande. E ela é separada por tamanho. Então, tem o PP, tem o P, o Médio, o Large. É tipo... Ó o tanto. Então, sempre vale a pena conferir essa área antes de conferir a área da frente das lojas aqui no... Eu tenho essa Melissa aqui, que eu ganhei de presente no Brasil. Eu acho que eu sempre uso ela em vídeo com vocês. Ela tá aqui nos Estados Unidos, ó. Ó, tem de 29 dólares. O meu tamanho tá 29 dólares. E um tamanho maior tá 49. Então, a diferença de tamanho faz diferença no preço também. Porque, né, 6 é mais raro. Então, eu acho que eles colocam mais barato pra vender. Aqui nos Estados Unidos é comum ter um pé maior, assim, sabe? Então, legal, né? Melissa. Olhem esse sapato. Que maravilhoso. Nude, do jeito que eu gosto. Ele está em promoção por 89 dólares. Ele é dessa Colony aqui. É uma marca muito boa. Eu amo vir experimentar sapato. Olha o tanto de sapato. Aqui é por número. Vocês aqui são todos do meu número. Olha o tanto. Tudo em promoção. Mas, assim, não é promoção, gente, de, sei lá, Michael Kors. É promoção de, tipo assim, os sapatos que são 400 dólares, entendeu? 500 dólares. Aí, 89 dólares é considerado barato, né? E também eu não converto, tá? Eu não fico pensando em reais. Eu penso em dólar. Eu ganho em dólar, eu penso em dólar. É a mesma coisa de vocês comprarem, sei lá, uma Vitor Hugo por 89 reais, sabe? Então, vale muito a pena. Olha que coisa mais linda, né? Sei não, acho que eu tô na época de chapéu, gente. Morar na Flórida, ó. Olha que chapéu bonito. Legal, né? Acho que eu quero. Que dia mais bonito. Primeira coisa quando eu faço, quando eu chego da academia, é beber uma aguinhazinha. Então, vamos tomar essa aguinha. Eu vou pegar um copo. Cadê aqui? Descartável. E vou colocar... Fazer uma mistura. De mel com açúcar. Pra passar no corro. Aqui, ó. Vou misturar mel e açúcar aqui. Aqui, ó. Coloquei um pouco de açúcar já. O mel acha que eu vou dar pra ela. E agora eu vou colocar mel. Esse aqui é um mel que não é filtrado, que tem aqui na Flórida. Aqui, ó. Ele é direto. E aí eu vou mexer aqui. Peraí, que eu consigo filmar e fazer... Minha misturinha já está pronta. Isso aqui fica mar. Eu vou passar no corpo, vou passar nos lábios, no rosto. É muito legal. E é só açúcar com mel. Então, quando eu for tomar banho agora, eu vou passar. Bom, amores. Ai, agora eu estou arrumando essa cama gostosa. Já tomei banho. Passei. Qual que é o nome? Ai, esqueci agora. O honey, né? Com o sugar. O mel com açúcar na pele. Minha pele está... Sabe quando a pele fica macia, gostosa? Minha pele está assim agora. Muito bom. Pronto, pessoal. Eu tomei banho. A mel sopa aqui e o Max aqui. Não estou achando uma posição, sabe? Para falar com vocês. Mas então. Eu acabei de tomar banho. Agora eu vou assistir Grey's Anatomy. Mas antes eu vou editar esse vídeo e já postar para vocês. Eu estou amando Grey's Anatomy. Sério. E aí... O que você está fazendo, Max? Ele cortou o pelinho. Agora ele fica se estregando na parede. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês é... Novidades estão vindo por aí. A gente está recebendo muita bênção ultimamente. E eu estou louca para contar para vocês. Para compartilhar com vocês. Então, logo, logo, eu acho que vamos poder conversar sobre as coisas. E... O que eu quero falar para vocês é... Se você tem orado por uma coisa. Se você tem batalhado por uma coisa. Mas começam a aparecer coisas para te estressar. Para te distrair. Não perca o seu foco. Continua, continua. Porque o tempo de Deus é perfeito. E, às vezes, a gente só precisa ter paciência. Tá bom? Então, é isso. Né, Maxinha? Né, Choupa? Choupa? É uma choupa? Ela está com uma chucadinha aqui. Porque ela fica coçando, sabe? Então, tá, amores. Vou editar este vídeo. E vou... Se o Max deixar, né? E vou assistir Grey's Anatomy. Depois eu vou dormir. E aí, a gente se fala no próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. E se você quiser falar comigo, vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês. E no bloco de informações. Beijo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau.